O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Agora também vou ser um pouco repetitiva, quem sabe, ou alguns esclarecimentos a mais, né? Farei um breve relato da nossa saída à Brasília, na semana passada, juntamente com as vereadoras Rosane, a vereadora Verônica e o vereador Leonardo. Foi uma agenda, sim, bastante extensa. A convite do prefeito Silvio Rafael, nós participamos de uma reunião na CNN, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Nesta reunião foi falado, né, algumas ações que poderiam equalizar o déficit autorial do município. Pois tem que ter uma forma de equacionar esse déficit, né? Isso é o que a Constituição diz e as normas da Secretaria da Fazenda e o Tribunal de Contas determina. Mas, com certeza, a vereadora Rosane vai falar com mais propriedade nesse assunto, porque é a gestora do fundo. E tem uma longa caminhada, né, Rosane, no RDPS. No Ministério do Turismo, nós fomos atendida pelo senhor Luiz Carlos Bueno, assessor parlamentar do Ministério, o qual nos mostrou uma planilha, né, que é através do sistema de acompanhamento dos contratos de repasse do Ministério, o qual nós podemos observar que foram muitos processos, né, indeferidos, extintos e encerrados. E, para vocês terem conhecimento, existe, né, uma classificação de repasses que vai da letra A à letra E. Então, quer dizer, se nós estivermos no município de Itapes na letra E, nós não vamos receber nada. Vocês sabem qual letra nós estamos? Na letra D, quase ali, quase para não receber nada, né? Então, o que nós estamos falando, nós, vereadores, de nos reunirmos com o executivo para ver o que está acontecendo, por que nós não ganhamos, né, e o que nós podemos fazer para mudar esse cenário. No Ministério da Agricultura e Pecuária, quem nos atendeu foi o senhor Daniel Lopes Amaral, chefe da assessoria parlamentar, que nos apresentou alguns pleitos já aprovados, através dos deputados federais Alceu Moreira, Orbis Lonezoni, Sérgio Moraes e Cajar Tarbes, totalizando um valor para o nosso município de R$ 670 mil. No Ministério do Desenvolvimento Social, através da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nos atendeu o secretário Caio Rocha, o qual relatou que a paz já foi contemplada, né, com leite em pó até o final do ano. Isso foi uma conquista, então. E também nós vamos pedir para o executivo qual ou quais os motivos que o nosso município não está cadastrado nos programas. Que aí a gente fala, tá, você está em que cadastro? Não está cadastrado. Porque, se não está cadastrado, nós também não vamos ganhar nada, né. Na FUNASA, nós fomos verificar o andamento do processo para aquisição de máquinas e veículos e equipamentos para a coleta de resíduos sólidos no município no valor de R$ 300 mil. A senhora Líria, ela nos relatou o seguinte, está em análise aqui na superintendência da FUNASA em Porto Alegre. Quando a FUNASA de Porto Alegre concluir a análise do projeto, aprovar, verificando todos os requisitos administrativos, se foi tudo cumprido, a FUNASA dá o de acordo e que pode licitar. Concluída a licitação, o executivo entra no sistema do SIGA, né, preenche a anexão da documentação, deposita uma contrapartida que é R$ 6 mil e manda para a FUNASA em Brasília que eles liberam. Mas isso tem que ser até julho, senão nós vamos perder. Então, o que nós pensamos? Já que está, a gente às vezes não conserva algumas informações por aqui, então nós vamos na FUNASA em Porto Alegre falar com a senhora Carla, que é responsável, para ver o que está tratando, né, porque esse é um valor tão importante, né, para a função dos resíduos sólidos, para a gente nós conseguirmos. As agendas foram nos gabinetes dos deputados federais, Giovanni Feltz, do MDB, Márcio Biol, que é do MDB, Darcísio Peronde, MDB, Alceu Moreira, MDB, Chico Alencar, pessoal, Geronimo Gerbe, Luiz Carlos Reis, Afonso Mota, do PP, ou Geronimo também do PP, né, Afonso Mota, PDT, Pompeu de Matos, PDT, e com a senadora Ana Amélia Lemos. Então, só para conhecimento dos senhores, nós já temos contemplado uma emenda de 120 mil para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, através do deputado Giovanni Feltz. Através do deputado Márcio Biol, que nós temos contemplado uma emenda de 250 mil para a construção da plataforma de pesca. Do deputado Peronde, nós fomos contemplado com 150 mil para a aquisição de uma mini-vã pro Graz. Bom, senhor Moreira, não sei se já é conhecimento dos senhores, nós temos uma contemplação de emenda para a base do silo de 250 mil, Geronimo Gerbe, 250 mil, o ônibus Lorenzoli também, 100 mil, né? Então é isso. Legenda Adriana Zanotto